Hoje eu acordei pensando em você, nesse porquê Talvez seja besteira, um momento de fraqueza Não vou mais chorar, você diz assim Cada um foi pro seu lado, e eu de cara com a tristeza Você já tinha me avisado, que tenho compromisso Eu sei que eu tô errado, mas o que vou fazer? Perdoa, eu não consigo te esquecer Amor, que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui, pra te oferecer, pelo menos deixe eu te querer Amor, não me diz, que essa nova paixão sem porquê Te faz tão feliz, como eu já fiz, impossível isso acontecer Amor, será que vai ser sempre assim com você Você já tinha me avisado, que tenho compromisso Eu sei que eu tô errado, mas o que vou fazer? Perdoa, eu não consigo te esquecer Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tenho tanto aqui, pra te oferecer, pelo menos deixe eu te querer Amor, não me diz, que essa nova paixão sem porquê Te faz tão feliz, como eu já fiz, impossível isso acontecer Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tenho tanto aqui, pra te oferecer, pelo menos deixe eu te querer Amor, não me diz, que essa nova paixão sem porquê Te faz tão feliz, como eu já fiz, impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Deixa eu te querer